E como gosta o José, com um sorriso estampado no rosto, de bem com a vida e sacudindo a galera. E agora vamos pegar um jacaré na subida da onda, ele tá ali no meio, rapaz o cara é fera viu, não é brincadeira não. Rodrigo Cardoso, tudo bem com você, seja bem vindo garoto. Obrigado querido. Prazer em tê-lo conosco aqui, Humberto Gomes, o cara é fera mesmo, o cara é bam 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 na parada. Cara é fera Ferreira, vou fazer o seguinte, melhor, vamos acompanhar essas imagens aí, ô Lu, pode soltar essas imagens? Olha essa onda que o Rodrigo Cardoso pegou Ferreira, e pode acreditar, não é no Havaí, não é em lugar nenhum, é aqui em Vila Velha, uma onda, deixa o Rodrigo falar, quantos metros é essa onda Rodrigo? Ah, acredito que de 8 a 9 metros de altura. 8 a 9 metros de altura, incrível, isso corresponde a um prédio de quantos andares, fala pra mim? Ah, talvez 3, não é 3 andares? Talvez 3 andares, imagina uma montanha de 3 andares, vindo o Rodrigo encarou e tá concorrendo a maior onda já surfada no Brasil, Ferreira. Olha que coisa linda, hein Jorge Boeri? Então, eu queria que o Rodrigo explicasse o primeiro momento em que ele foi para a onda, acho que com a ajuda do Jet Ski, né? Conta pra gente, pro povo entender em casa, como é que foi toda essa epopeia, vamos dizer, um feito, né? Sim, sim, é uma modalidade diferente na verdade, né, o Tauin, você não entra na onda remando, você entra sendo puxado por um Jet Ski, e aí o Fábio Borgo decidiu me puxar, e como o mar tava muito grande, ele falou comigo, ó, se você se sentir inseguro, não solta a corda, você vai sendo puxado por uma corda. E logo na primeira onda, eu já soltei a corda e decidi pegar a onda, e quando viu, tava descendo uma ladeira em uma onda enorme, que foi emocionante, foi muito legal. Você foi lá no fundo, como é que foi? É, e ela, infelizmente, eu tentei colocar pra dentro do tubo, mas ela acabou fechando, eu acabei tomando um caldo, que foi o pior caldo da minha vida, com certeza. Foi esmagado, um caldo não, só foi esmagado. Foi aniquilado. Mas quem mora em praia, quem é que nunca tomou um caldo? Pois é. Não, não é. É, mas aí você pensa num caldo, você já tomou um caldinho. Não, é um caldinho ali, pertinho e tal, agora vai lá no fundo pra ver como é que é. Esse caldo foi um pouquinho pior, acabei ficando bastante tempo embaixo da água. Só pra dar um panorama pro telespectador, Rodrigo, essa onda aí, que lugar ali da praia, hein? É, ali é mais ou menos 4km pra dentro na direção da Praia da Costa. Ah, em direção da Praia da Costa. Isso, mais ou menos 4km pra dentro. E o Rodrigo também é surfista profissional, já foi campeão capixaba, corre o tour e já surfou também pelo mundo todo. Agora eu queria que você falasse um pouco mais sobre a preparação pra encarar uma onda gigante dessa, Rodrigo. É, o surfista tem que estar bem preparado fisicamente, também psicologicamente. Eu me preparo bastante, treino fisicamente com a Francine, que é a minha personal. E é muito importante, nesse momento, a preparação física porque você pode tomar uma vaca, tomar um caldo, que foi o que aconteceu comigo, e você tem que estar preparado pra aquilo, enfim, tem que estar com o pulmão aberto e estar sabendo lidar com aquela situação. Tomar uma vaca é o que? É um caldo mesmo forte? Exatamente, tomar um caldo. É a expressão que o surfista é você. Ele tomou só o curral inteiro. É só uma vaca. Agora, torcedor amigo, detalhe o seguinte. A Maricota eu manjo. Olha, Rodrigo, vê se eu tenho estilo de trivela. Sai a bola, mas agora vê se eu tenho estilo ou não de surfista. Tem, tem estilo, tem estilo, tem estilo. Tô bem na foto? Tá bem, tá legal. Você falava uma coisa aqui, Rodrigo, da preocupação também. Tem que estar preparado psicologicamente, fisicamente. Não é qualquer um também que pode chegar e tentar pegar uma onda ou, de repente, até pertinho ali da areia. Não é assim que a banda toca, né? Não, realmente eu sou preparado pra isso. Os surfistas que estavam lá são todos preparados, estão preparados fisicamente. Somos profissionais e, enfim, não recomendo a quem começou a surfar agora que esteja tentando pegar esse tipo de onda. Pois não, né? Nem dá também, né? É uma coisa muito absurda. Rodrigo, nós destacamos aqui que você tá concorrendo a esse prêmio. Como é que vai ser? É votação, internauta, são jurados? Como é que funciona? É, na verdade, são juízes especialistas que vão decidir qual vai ser a maior onda. E o resultado vai sair final de outubro. E até lá eu vou estar me preparando fisicamente e psicologicamente mais ainda. Porque se eu vencer, eu vou estar encarando as maiores ondas do mundo em Nazaré, né? Então aí eu tenho que me preparar mais do que eu já estou preparado. Então ele tá dizendo que o vencedor vai pra Nazaré enfrentar o canhão de Nazaré. São as maiores ondas do mundo lá em Portugal. Exatamente, exatamente. Ô Rodrigo, quando os seus pais, sua família vêem você pegando uma onda gigante dessa maior, já surfada, eles não falam assim? Meu filho, não dá pra ser uma ondinha menor, não? Não vou falar com esse negócio dessas aventuras. Então, na verdade, quando eu cheguei da praia, eu mandei a onda pro meu irmão e meu irmão mandou no grupo da família. A primeira coisa que sua mãe falou foi, cadê o meu filho? Eu não tinha falado nada no grupo ainda. Eu falei, tô aqui mãe, tô almoçando, tô bem. Ela, meu filho, pelo amor de Deus, não faz sua mãe não. Sua mãe fica preocupada, mas é uma paixão que eu tenho e eu gosto. Olha, o Huberto é pai. Você já é pai também? Não, né? O Buero é pai. Aqui toda a nossa equipe aqui, todo mundo é pai. E a Lu é a mãe. Meu filho foi praticar artes marciais um belo dia quando ele chegou lá em casa. O que houve aí? Não, mãe, deixa comigo. Eu tô praticando aí artes marciais. Meu Deus do céu. Mas é a modalidade que cada um gosta, que todo mundo tem carinho. Agora eu queria mandar um recado pro Bola Vila Flor. Bola, eu tenho estilo, meu garoto. Não é só você, não. Grande Bola Vila Flor, acompanhando todo dia o nosso programa. Rodrigo, que legal, que barato. Você é uma figura simpática, bacana, parabéns. Obrigado. Mais alguma colocação pro Rodrigo? Humberto Jorge Boer. Tranquilo. Queria saber o próximo desafio, Rodrigo. É, se eu vencer essa competição e ir pra Nazaré, eu vou também tentar vencer. E é capaz até de, se tudo der certo, eu dar continuidade a esse ramo de big surf, que é uma paixão que eu tenho. Hoje em dia eu aconselho ali com o surf profissional. E, se tudo der certo, eu realmente tomo de vez a iniciativa de virar um big rider mesmo. Rodrigo, o Brasil vive um grande momento no surf, né? O Espírito Santo também? Sem dúvidas. Hoje temos atletas correndo no circuito mundial, na divisão de acesso, que é o Christian Kirmes e o Rafael Teixeira. Inclusive, o Christian Kirmes tá na Califórnia, competindo no WQS 10 mil. E vamos ficar na torcida pra que ele consiga essa vaga. É tão sonhada a vaga pros capixabas. E pra quem achava que o surf não é um esporte, hoje, profissional, é muito profissional, Jorge Boer. E é olímpico agora. Olímpico e dá muito dinheiro, muito retorno também. É só pra você ter uma ideia. O Rodrigo já comprou três apartamentos. Você viu o carro que ele chegou aqui hoje? Pô, pelo amor de Deus. Agora, vamos fazer o seguinte, meu amigo, ó. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Aqui é o cara. Esse é o cara. Tá aqui a sua prancha. Tem alguém que você queira agradecer nessa sua trajetória no seu esporte? Patrocinador, pode ficar à vontade, viu? Gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, né? De ter pego essa onda e de ter entrado pra história do Espírito Santo. Agradecer a todos os meus patrocinadores que me ajudaram. Agradecer em especial também a equipe do Noise Friends, que são os garotos do bodyboard que... Boa lembrança. Desculpa, a gente não deu crédito a eles. São os moleques que descobriram essas ondas. Eles são fantásticos. Então, eles têm todo o crédito. Merecem todo o respeito. Foram os pioneiros ali. Foram quem descobriram o pico e nos receberam muito bem naquele dia. E agradecer a todos os envolvidos naquele dia que estavam lá presente. E pra fechar o programa hoje, não vou falar a idade dele, porque ele é um eterno garoto. O professor Elias Sassinério, pessoa formada em Educação Física. Professor, uma figura humana que merece todo o nosso carinho. Um baloarte no futebol. Um baloarte no futebol de areia e na área da Educação Física. Que merece todo o nosso respeito, né Jorge Bueri? Parabéns pra ele que teve essa festa linda lá na prefeitura, né Ferreira? E a gente aplaude o professor Elias com quem aprendemos muito ao longo da nossa profissão sobre as minúcias da preparação física. É um personagem fantástico que o esporte do Espírito Santo tem. Alô professor, um abraço, viu? Imagens do professor Elias na sua festa de comemoração numa passagem do seu aniversário. Mas fica aqui uma salva de palmas pro professor Elias Sassinério, gente da melhor qualidade. Lu, imagens, Osélias, imagens!